Até você vai ficar em choque, uma notícia inesperada vai confirmar uma grande bênção na tua vida, uma grande bênção pelas mãos. Queridos, por mais que o cenário da terra, por mais que as pessoas, por mais que as notícias dizem que não tem jeito, e muitas vezes nós olhamos para o cenário e parece que aquilo nos traz, sabe, nos traz medo. E muitas vezes quer nos conformar e quer colocar no nosso coração que aquilo mesmo não tem o que fazer. Mas hoje Deus fala assim para você, até você vai ficar em choque, porque a notícia vai ser diferente agora. Os resultados vão ser diferentes agora. O cenário vai mudar completamente. Deus é fiel e Deus está falando forte com alguém aqui, Deus está falando assim para alguém, porque está com tanto medo do cenário, porque está com tanta dúvida do cenário, porque está olhando com tanto medo. Não temas, não temas porque eu reverto, não temas porque eu mudo, não temas porque eu faço tudo novo. E até aquilo que parece que tem um grande impedimento na frente, que tem uma grande pedra na frente, eu mando tirar esse impedimento, eu tiro essa pedra e você vai ver que aquilo que parecia estar escondido na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, vai vir para tuas mãos. Deus, Deus é fiel, queridos, muitas vezes os resultados até quer esconder nos seus sonhos, quer enterrar nos seus sonhos, quer fazer ficar invisível, mas eu falo assim para você, não vai esconder, não vai deixar invisível, porque eu já te ouvi. Por mais que pareça que foi um não aí nesse sonho, foi um não aí nesse projeto, foi um não aí nessa porta, eu já te disse o sim e nada pode impedir. Muitas vezes nós ficamos com medo com o resultado da terra, muitas vezes nós ficamos assustados com o resultado da terra, muitas vezes nós ficamos apavorados com o resultado da terra, mas Deus fala para nós desse jeito hoje, eu já te dei um sim e nada vai impedir. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu resolvi abrir na tua história, na tua vida, ninguém fecha. Por mais que até parece que vai fechar, por mais que até parece que não vai ter jeito, vai ter jeito. Você está olhando para algo que diante das tuas condições, diante do que as pessoas falam, diante do cenário, você está olhando e está dizendo, parece que já foi um não. Parece que já, eu tenho que agora olhar e me conformar que é esse resultado mesmo. Aí Deus fala para você, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça e olhe para o alto de onde vem o teu socorro. Levanta a tua cabeça e olhe para o alto de onde já tem planos para a tua vida perfeitos. Perfeitos. O que você me apresentou em lágrimas lá atrás, o que você colocou em lágrimas lá atrás, não está parado no tempo. O que você colocou na minha presença lá atrás, não está longe de chegar na tua vida. Não está esquecido no tempo. Não está perdido no tempo. Mas se anima, porque vai sim ter resultados diferentes aí. Levanta a tua cabeça, porque eu não sou o que a terra diz, eu falo para você. A última palavra não é o que a terra diz. Não é. Se coloque na minha presença em oração. Coloque os teus projetos em oração. Porque as notícias vão mudar. Queridos, Deus é fiel. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus falando com alguém. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Qual é o cenário que precisa de uma notícia urgente na tua vida? Nós vamos orar no final dessa mensagem. Vamos colocar tudo na presença de Deus. Mas Deus hoje fala assim para você. Me leve até lá. Conte com detalhes. Me leve até lá. Conte com detalhes tudo o que está acontecendo. Conte com detalhes tudo o que você precisa. Conte com detalhes tudo o que está trazendo aflição aqui no teu coração, na tua alma. Conte com detalhes que eu vou realizar na tua vida. Queridos, isso é forte e a presença de Deus está neste lugar. Muitas vezes nós contamos para amigos. Muitas vezes nós contamos para pessoas. Muitas vezes nós contamos para tudo o que nós achamos que vai nos ajudar. Mas eu falo assim, conte para mim com detalhes. Por mais que na hora parece que nada aconteceu. Mas se chegou até o céu, algo vai acontecer em breve. A palavra de Deus fala que Marta e Maria apresentaram um pedido diante de Deus. Diante de Jesus, eles mandaram um mensageiro até Jesus e falou lá na casa de Marta e Maria. Lázaro, aqui o senhor tanto ama, está enfermo. Está muito doente. E Jesus falou assim para ele. Vai e avisa que depois eu vou. Mas não foi na hora. Porque muitas coisas, nossa hora, não é a hora de Deus. Muitas vezes nossos planos não é o de Deus. Muitas vezes nossos sonhos, o de Deus é maior. E aí, as respostas de agora, as respostas de hoje, traz uma tristeza nos corações que nós achamos que nem Deus pode mais fazer. Que nem Deus pode mais realizar. Mas Deus fala para você. A minha hora, meu tempo é perfeito. Não é porque não deu certo no dia que você marcou. Não é porque não deu certo no dia que pessoas marcou. Não é porque não deu certo no dia que te falaram. Que no meu dia não vai dar. Não temas, levanta tua cabeça. Porque eu sou maior do que as respostas da terra. Quando Marta e Maria viram ali, o irmão delas fica doente. E agora já fazia quatro dias que ele já não estava mais ali com elas, ouviram essa notícia. O mestre está vindo aí. O mestre está chegando aí. E era tanto a tristeza que essa notícia parece que foi só uma visita. Mas não era uma visita. Era um milagre às portas. Era uma transformação às portas. Era um socorro às portas. Maria e Marta, quando ouviram essa mensagem, continuaram chorando. E foram ao encontro de Jesus. E Marta falou assim para Jesus. Se o Senhor tivesse vindo antes. Se o Senhor tivesse chegado aqui antes. Nada disso tinha acontecido. Meu irmão estava aqui. Mas Jesus olhou para ela e falou. Se você crê. Se você crê. Você vai ver a glória de Deus. Se você crê. Você vai ver a glória de Deus. Hoje eu falo assim para você. Se você crê. Se você crê. As respostas aí da terra vai mudar. Se você crê. O cenário aí vai mudar. Se você crê. Vai ter coisas mudando aí nesse cenário. Vai ter resultado mudando. Jesus falou para ela. Me leve lá. Onde ele está. E ela levou Jesus até o lugar. Mesmo ela sabendo que já estava. Sabe que aquele resultado. Já estava perdido. Ela levou. Aqueles termos em nossas vidas. Que tudo vai dizer. O resultado é esse. O cenário é esse. Mas Deus fala assim. Mesmo diante de tudo que a terra está falando. Me leve até lá. Mesmo diante de tudo que a terra está falando. Não temas. Me leve até lá. E ela levou. E chegando lá. Ele olhou para o cenário. E ele falou. Agora manda tirar a pedra. Hoje eu falo para você. Olhe para esse cenário. Tire a pedra do medo. Tire a pedra da rejuição. Tire a pedra da angústia. Tire a pedra. Que faz você muitas vezes duvidar. Porque quando eu chego no cenário. Por mais que existe pedra. O milagre vai acontecer. Mas Marta quando ouviu essa voz. Tire a pedra. Falou. Senhor. O senhor sabe quantos dias já está ali? Faz quatro dias. Já está cheirando mal. Ela quis dizer. Já está decidido o cenário da terra. Não tem jeito. Mas Jesus novamente olhou para ela. Ela falou. Se você crer. Você verás a glória de Deus. Eu não sei qual é o resultado que tem na tua vida. Eu não sei qual é o resultado que os homens falaram para você. Eu não sei qual é o resultado que as tuas condições falam. Eu não sei qual é o resultado que esse cenário está falando. Mas hoje eu falo assim para você. Tire todas as pedras. E escute a minha voz de ano para você. Tem jeito. Eu vou além do que você pensa. Tem jeito. Eu vou além do que é todas as condições. Tem jeito. Não tem, mas tem jeito. A palavra de Deus fala que Marta mandou tirar a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus deu a ordem para o que estava lá atrás sem vida. Vim com vida. O que estava lá atrás parado. Vim para a vida dela. O que estava lá atrás sem resultado. Hoje eu falo para você o que está atrás dessa pedra sem vida. O que está atrás dessa pedra sem resultado. Vai sair. Vai sair. Vai vir para a tua vida, para a tua história. Vai chegar a notícia que portas que estavam fechadas vai se abrir. Vai liberar a tua vida. A porta que estava sem resultados vai se abrir. Não temas. Eu vou orar por você. A palavra de Deus fala no evangelho de João. Evangelho de João 11. A partir do... A partir do 39 fala que Jesus disse tirar a pedra. Hoje eu falo para você. Só tira toda a dúvida. Tira toda a dúvida. E creia. E aí atrás dessa pedra. Não vai mais ficar a tua sonha. Porque atrás dessa pedra não vai ficar mais tuos projetos. Quando Jesus deu a ordem de Lázaro saiu. Marta. E todos estavam ali. Ficaram até em choque. Porque os resultados diziam que não tinha mais jeito. Os resultados diziam que agora era aquele resultado. E não tinha mais jeito. Mas através da fé, através da obediência, o milagre aconteceu. Muitas vezes, queridos, nós precisamos desobedecer o nosso coração, a nossa vontade de obedecer a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela vem com força. Ela vem e fala. Não escute as vozes da terra. Não escute o medo. Escuta a minha voz. Mas tudo dia escuta a minha voz. Escuta a voz do medo. Escuta a voz da ansiedade. Escuta a voz da depressão. Escuta a voz de pessoas. Mas eu só para você escuta a minha voz. Eu sou maior do que todos os resultados. Eu sou maior. Não temos. Eu sou maior do que todos os resultados. Eu vou orar por você agora. Coloque na presença de Deus. Teu pedido de oração. Coloque na presença de Deus onde você precisa de um resultado. Coloque na presença de Deus onde você precisa tirar o teu medo, a tua ansiedade. Coloque na presença de Deus. Amado Deus, de poder, de graça. Em nome de Jesus. Apresenta o teu filho ao Senhor, Pai. Que todo esse cenário de angústia, o cenário de medo, o cenário, meu Pai, que traz humilhação, que traz rejeição, que essa pedra venha sair da frente agora. E essa pessoa venha ver os projetos e sonhos saindo de trás dessa pedra. Em nome de Jesus Cristo, que ela venha ver o teu poder, Pai. Que ela venha ver as tuas mãos agindo. Amado Deus, o Senhor é maior. Amado Deus, o Senhor está no controle de tudo. Tudo, meu Pai, o Senhor pode. E eu apresento a cada um nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo e creio no teu poder, na tua graça. Amado Deus, nos dá direção, nos dá solução. Nos dá, meu Pai. Amado, a orientação abre os nossos olhos. Deus, pra nós ver, Pai, o teu milagre. Abre os nossos olhos pra nós ver, meu Pai. A tua resposta abre os nossos olhos pra nós ver, Pai. O teu socorro. Amado Deus, abre os nossos olhos pra nós ver, Pai. O teu resultado nas nossas vidas. Amado Deus, que nós não venhamos temer. Que nós não venhamos ficar parados pelo cenário. Mas nós vamos ter força, vamos ter direção, Pai. Pra ir além do que o resultado diz. Pra ter força além do que o resultado diz. Em nome de Jesus Cristo, apresentamos o teu Senhor e abençoou cada um nesse dia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado para o Senhor nesse dia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado para o Senhor, Pai. Que é merecedor de toda honra e toda glória. Amado Deus, só o Senhor é bom, só o Senhor é fiel, só o Senhor é justo. Eu entrego cada um nas tuas mãos. Queridos, creia-nos a palavra. Que fique com Deus, creia que Deus te visitou. Creia. Amém? Creia que Deus já mudou os resultados. O jeito que está, não vai ficar.